Glória a Deus, que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos na oração da retomada em dobro, vamos prosseguindo com esta campanha revelada por Jesus, que traz força para o cansado, para o aflito e para aqueles que estão desesperados. Queridos irmãos, lembre-se, a Bíblia chega a mencionar acerca de um homem chamado Jó, Jó ele entrou na presença de Deus no meio das aflições que ele estava enfrentando, quantas pessoas em lágrimas tem mandado seus pedidos de oração, vivendo um momento de desespero, um momento de angústia, um momento de solidão e até mesmo um momento de depressão, mas hoje nós estamos aqui para repreender todo esse mal e trazer para você uma palavra de Deus que vai mudar o sentimento que você está tendo e vai mudar a vida que você está vivendo neste exato momento. Creia somente e verás a glória de Deus em todos os lugares da sua vida, você vai ver a mão de Deus atuando, área da saúde, área familiar, área sentimental, área trabalhista. Queridos irmãos, eu tenho entrado em campanhas em prol da sua vida, eu gostaria que você compartilhasse esta oração, enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar, para que outras pessoas possam ser agraciadas também pelo poder da oração. A oração da retomada em dobro, nós vamos entrar no território do inimigo e retomar aquilo que é seu e Deus vai acrescentar e vai multiplicar e vai trazer em dobro para a sua vida. Jó orando, a Bíblia diz que Deus acrescentou tudo em dobro na vida de Jó enquanto ele estava orando. Enquanto nós vamos estar orando, Deus vai estar visitando a sua vida, a sua casa, o seu lar e vai trazer uma resposta para você. Então compartilhe esta oração, envia os seus amigos, se inscreve no canal, compartilhe agora mesmo e vamos falar com Deus. Deus, através da oração, eu já estou vendo o grande milagre acontecendo na sua vida da noite para o dia. Não importa onde você está neste momento, em outro país, até mesmo aqui no Brasil, você tem um pastor que está orando por você e esse pastor que está orando por você sou eu. Eu quero te adotar como meu filho na fé, corre lá no Instagram agora mesmo, pastorrivaier.silva, manda o seu pedido de oração, porque eu quero falar com Deus, apresentando a sua vida nas mãos do nosso Deus. Só tem um que pode te ajudar, o nome dele é Jesus de Nazaré. Vamos falar com Deus através da oração maravilhoso, eterno e soberano Deus. Aqui estou mais uma vez, meu Pai, entrando na Tua presença e apresentando milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão orando, clamando juntamente comigo, porque acreditam no poder da Tua palavra, é a Tua palavra que nos ajuda, meu Pai, é a Tua palavra que nos ajuda, meu Pai, é a Tua palavra que nos fortalece quando nós encontramos Jó de joelhos dobrado, orando, meu Pai, é o Senhor restituiu tudo que Jó perdeu e aqui estamos neste momento orando com milhares e milhares de vidas que estão, meu Pai, com seus corações aflitos, com a sua alma desesperada, crendo, meu Deus, que haverá um grande milagre, vai repreendendo, meu Deus, agora, as hostes malignas e maléficas que têm atuado contra a vida deste povo, ô meu Deus, quantas vidas que estão orando, meu Deus, neste dia, e daqui a pouquinho, meu Pai, estarão mais uma vez na oração do Salmo 91, ô meu Deus, o Senhor pode entrar neste hospital, entrar neste presídio, entrar na casa, no lar, meu Pai, é dos Teus servos que estão precisando de um milagre, meu Deus, quantas vidas pedindo cura, pedindo portas abertas, meu Pai, é pedindo a restauração do Senhor, restaura, meu Deus, agora, transforma, meu Deus, agora, as lágrimas do que chora em um cântico de vitória, meu Deus, é lindo contemplar as Tuas mãos poderosas, meu Pai, é pelejando pela vida de cada um que está orando, pela vida de cada um que está clamando, meu Pai, é, meu Deus, quantas vidas, Senhor, que estão neste momento, meu Deus, enviando os Seus pedidos de oração, ó, eu adoto agora como meus filhos da fé, põe as Tuas mãos, meu Pai, é, e traz uma grande resposta, é, põe as Tuas mãos e traz um grande milagre, é, põe as Tuas mãos e traz, meu Pai, é, a grande libertação para a vida de cada um que está orando, ó, meu Deus, o Senhor pode repreender as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai, é, que tem atuado de dia e de noite na vida deste povo, ó, meu Deus, coloca as Tuas mãos agora, Senhor. Eu creio que o Senhor fará maravilhas acontecer, meu Pai, é, no genjum Deus resolve tudo, na entrega ao meio-dia, ó, meu Deus, eu venho apresentar essas vidas, meu Pai, que estão orando, esse povo, meu Deus, que está clamando juntamente comigo, no Seu horário de almoço, meu Pai, meu Deus, é um problema na família, é um problema no ambiente trabalhista, é um problema na empresa, meu Pai, que Ele está enfrentando, mas agora, neste momento de oração, eu já estou crendo, meu Pai, que haverá um grande milagre das Suas mãos, através da oração, ó, meu Deus, venha trazer o fortalecimento, venha trazer, Senhor, a graça, venha trazer, meu Deus, o Teu grande milagre, meu Pai, é, para a vida dos que oram, para a vida dos que choram, para a vida, meu Deus, dos que estão, neste momento, entrando na Tua presença, olha aí, meu Deus, esta pessoa que pede uma resposta do Senhor, esta pessoa, meu Pai, que está tão aflita, meu Deus, mas está crendo que haverá um milagre, meu Pai, meu Deus, é poucos minutos de oração, mas é uma oração, meu Pai, que ajuda, ó, meu Deus, esta vida, a entender que esta prova vai passar, venho interceder por vidas que eu conheço, venho interceder por vidas que eu não conheço, eu venho orar, meu Deus, agora, por milhares e milhares de vidas que estão tão desesperadas, meu Pai, é, que estão achando que é o fim da sua vida. O Senhor dará o Teu milagre, meu Pai, é, o Senhor dará, meu Deus, os Teus grandes livramentos, para a vida daquele que clama, para a vida daquele que pede, meu Pai, é, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, quando diz tudo o que pedires. A Deus crendo, o Senhor nos concederia, venha conceder, meu Pai, aos Teus servos que estão orando, neste momento, meu Pai, é, que estão clamando, neste momento, meu Deus, estão suplicando, cheio de fé, estão buscando, meu Pai, é, porque crê, meu Deus, na resposta do Senhor. Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que não perde a batalha, meu Pai, é, Tu és o Deus que responde, meu Deus, a nossa oração, nesse exato momento, meu Pai, é, venha conceder, meu Deus, agora, é, nesse clamor do meio-dia, meu Pai, é, meu Deus, maravilhas irão acontecer, vidas já estão sendo agraciadas e transformadas pelo poder da palavra, a palavra que transforma, a palavra que levanta, a palavra que age, meu Deus, dentro e fora deste coração, meu Deus, alegra, Senhor, o coração desta mulher, o coração deste homem, meu Pai, é, que está clamando, neste dia, é, a oração, Deus resolve tudo, ó, meu Deus, recebe agora, é, o nosso genjum, a nossa oração, o nosso clamor, meu Pai, é, que nós estamos apresentando ao Senhor, nada e ninguém poderá impedir, meu Pai, é, é o trabalhar das Tuas mãos, é o agir das Tuas mãos, meu Pai, é, é a manifestação do Teu poder, honra, meu Deus, aquele que clama, rompe, meu Deus, as muralhas, agora, Senhor, e traz uma grande resposta, meu Deus, nós cremos, Deus, desesperada, angustiada, Senhor, não suportando mais viver do jeito que está vivendo, mas eu acredito, Senhor, que agora, neste momento, meu Deus, o inimigo vai bater em retirada e o Teu nome será glorificado, ó, meu Deus, mais um dia, Deus abre este mar, meu Deus, vai abrindo mar, para o Teu povo passar, meu Pai, é, vai abrindo mar, meu Deus, para esta mulher passar, Senhor, para este jovem, para esta jovem, meu Pai, é, que está neste momento, meu Deus, precisando muito, Senhor, de um milagre das Tuas mãos, ó, meu Deus, a resposta que ela deseja, meu Pai, é, o Senhor vai trazer, traz, meu Deus, agora, para a vida, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, para a vida desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está de joelhos dobrado, que está suplicando, Deus, da minha alma, abre, agora, janelas dos céus, abre, agora, meu Pai, é, e traz o Teu milagre, Senhor, traz, meu Deus, para a vida desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que suplica, que pede, meu Deus, neste dia, Senhor, abre, meu Deus, o mar, abre, meu Deus, o mar, abre, o mar da angústia, meu Pai, para esta mulher passar, abre, meu Deus, este mar, deste sofrimento que ela estava tendo, meu Pai, é, abre, meu Deus, para ela sair desta angústia, para ela sair deste desespero, para ela sair, meu Pai, é, meu Deus, desta perturbação, ó, maligna, meu Pai, é, que tem cercado a vida dela, que tem cercado a casa dela, meu Pai, é, meu Deus, ela enfrenta guerras de todos os lados, ela enfrenta, meu Pai, é, batalhas, meu Deus, é com vizinhos, é com amigos, é com conhecidos, meu Pai, é, meu Deus, é uma guerra que não tem fim, é, mas eu creio, meu Pai, é, que por intermédio desta oração, ó, o Senhor vai acalmar a tempestade, é, o Senhor vai acalmar, meu Pai, é, meu Deus, esse vento contrário, e vai trazer o milagre, é, traz o milagre, Senhor, traz o milagre, meu Pai, é, para aqueles que estão no vale do sofrimento, meu Pai, é, meu Deus, atende a oração desta mulher, atende a oração deste homem, meu Pai, é, atende a oração dos aflitos, meu Pai, é, dos necessitados, meu Pai, é, dos angustiado, meu Pai, é, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, é, desta pessoa, meu Deus, que está neste momento, meu Pai, é, clamando comigo, pedindo, Senhor, neste momento, meu Pai, é, porque o Senhor, é o Deus que não perde batalha, é, meu Deus, tudo, Senhor, que nós pedimos ao Senhor, em oração, ó, o Senhor traz na mesma hora, é, então traz, meu Deus, para a vida desta mulher, ter uma mudança, meu Pai, é, traz, Senhor, agora, para a vida deste homem, meu Pai, é, meu Deus, que necessita, agora, meu Pai, é, é, de um mover do Senhor, tu és o Deus que honra, tu és o Deus que atende, a oração, meu Pai, é, atende, meu Deus, agora, o clamor de cada um, meu Pai, é, que está pedindo, neste momento, move a tuas mãos, poderosa, Senhor, move a tuas mãos, divina, meu Pai, é, move a tuas mãos, Senhor, jogando o inimigo por terra, meu Pai, é, e atendendo, neste momento, atende, meu Deus, meu Pai, é, o pedido desta mulher, atende, meu Deus, neste momento, o pedido, Senhor, desta pessoa, atende, meu Deus, agora, é, é, o pedido de alguém, Senhor, que não suporta mais, meu Pai, é, viver a vida que está vivendo, ela te pede, Senhor, agora, ela te clama, meu Deus, agora, ela invoca, meu Deus, agora, Senhor, porque ela sabe, meu Pai, que o Senhor fará algo novo acontecer, faz, meu Deus, neste lar, Senhor, faz, meu Deus, nesta casa, faz, meu Deus, agora, Senhor, neste momento, meu Pai, é, na vida de cada um que clama, na vida de cada um que pede, Senhor, na vida, meu Deus, de cada um que está, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, a espera de um milagre, é, ela quer cura, Senhor, ela quer restauração, Senhor, ela quer libertação, Senhor, ela quer transformação, Senhor, transforma, mesmo, agora, é, neste momento de oração, meu Pai, é, esta batalha difícil, meu Deus, abre o mar, Senhor, abre o mar para esta mulher passar, abre o mar para este homem passar, abre o mar para este jovem, para esta jovem, meu Pai, é, meu Deus, que clama comigo, neste momento de oração, ó, 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 meu Deus, ela não pede mais nada, ela pede apenas a salvação da sua família, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso, meu Pai, é, meu Deus, para repreender a inveja, meu Pai, é, repreende, meu Deus, a inveja, que tem lutado todos os dias com a vida desta pessoa, é, meu Deus, vai repreender, repreendendo a inveja, meu Pai, é, que tem cercado, meu Deus, ó, meu Pai, o lar desta pessoa, é, repreende, meu Deus, agora, é, esta inveja maligna, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que o Senhor fará, eu creio que o Senhor realizará, meu Pai, é, o teu milagre, meu Deus, através da oração, ó, meu Deus, é lindo, Senhor, ver, meu Pai, é, este povo clamando, este povo buscando, este povo buscando, este povo de coração, meu Pai, é, necessitando, meu Deus, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza, o Senhor é o Deus que quando vem, para fazer homem nenhum pode impedir, faz, meu Deus, agora, meu Deus, através da oração, através da intercessão, meu Pai, é, meu Deus, toca, Senhor, concede, meu Pai, é, concede, meu Pai, é, concede, o teu milagre, é, para aqueles que estão, Senhor, hospitalizado, para aqueles que estão, meu Pai, é, necessitando, de um milagre, meu Deus, agora, por intermédio da oração, ó, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, maravilhas acontecer, meu Deus, por intermédio da oração, ó, faz, meu Deus, em prol de cada um que necessita, em prol de cada um que te pede, é, em prol de cada um que invoca, meu Pai, é, neste momento de oração, ó, meu Deus, joga por terra, ó, meu Pai, é, meu Deus, tudo que o diabo, ele vinha, meu Deus, causionando, na vida desta pessoa, ó, vai jogando por terra, meu Pai, é, vai tirando, Senhor, é, do caminho desta pessoa, é, é, do caminho deste homem, é, é, do caminho desta mulher, meu Pai, é, meu Deus, ela te clama agora, ela te pede agora, meu Pai, é, ela invoca, meu Deus, agora, é, porque ela sabe, meu Pai, é, meu Deus, que o Senhor é poderoso para colocar, meu Pai, é, o grande milagre, é, vai colocando, meu Deus, Deus, na vida de cada um que pede, é, na vida de cada um que invoca, é, na vida de cada um, Senhor, que estão neste momento, meu Pai, é, meu Deus, na fé, orando e clamando, orando e pedindo, orando e invocando, Senhor, orando, meu Pai, é, porque já entendeu, Senhor, meu Pai, que será grande, é, o milagre das mãos do Senhor, Senhor, entra, meu Deus, em ação, ó, entra, meu Deus, agora, Senhor, neste ambiente, meu Pai, é, que esta pessoa está vivendo, meu Deus, ela grita por Ti, é, ela clama por Ti, é, ela invoca por Ti, é, porque ela sabe, meu Pai, é, meu Deus, Deus, que o Senhor fará as Tuas maravilhas acontecer, faz mesmo, meu Pai, é, de uma forma especial, Senhor, meu Deus, diante deste povo, eu já posso contemplar a salvação entrando, a libertação entrando, meu Pai, é, abre o mar, Senhor, ó, meu Deus, é o desemprego, meu Pai, esta pessoa desempregada, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está sofrendo, ó, Senhor, porque agora, neste momento, meu Pai, é, eu creio que o Senhor fará, eu creio, meu Pai, que o Senhor fará os Seus milagres, eu creio que o Senhor fará, meu Pai, é, as Tuas maravilhas acontecer, ó, meu Deus, estende as Tuas mãos, livra, meu Pai, é, livra esta casa, é, livra este lar, Senhor, livra esta família, é, livra, meu Deus, aqueles que estão neste momento, meu Pai, é, em lágrimas, Senhor, ó, meu Deus, perguntando por quê, por quê tudo isso, meu Deus, eu vejo o Senhor respondendo, é, para que o meu nome seja glorificado, o Teu nome será exaltado, o Teu nome será, meu Pai, é, exaltado, Senhor, através deste grande milagre, é, tira todo o mal agora, é, tira todo o impedimento, meu Pai, é, e conceda esta grande bênção, conceda este milagre, é, é o que eu Te peço, meu Pai, é, intercedendo, meu Deus, pelos meus filhos na fé, que estão mandando, todos os dias, meu Pai, é, ó, meu Deus, os Seus pedidos, aqui, meu Pai, no YouTube, é, e também lá no Instagram, move as Tuas mãos poderosas, move as Tuas mãos divinas, Senhor, move, meu Pai, é, para ordenar esta grande bênção, move, meu Deus, para ordenar, Senhor, este grande milagre, é, porque este povo conhecerá o Teu poder, assim como o Senhor, bradou, meu Pai, é, naquele sepulcro, dizendo, Lázaro, sai para fora, é, eu creio que neste momento, meu Pai, é, o Senhor já está, removendo as pedras existentes, é, e trazendo o grande milagre, traz o milagre, Senhor, traz a cura, Senhor, traz a resposta, meu Pai, é, para a vida de cada um, é o que eu Te peço, e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, Amém, e Amém, Senhor, Jesus. Aí está mais um dia da oração, da retomada em dobro, compartilhe esta oração, envia os seus amigos, mas não saia daí não, meus irmãos, daqui a pouquinho eu volto com a oração, da noite, a oração do Salmo 91, a oração daqueles que habitam no esconderijo do autismo, foi bênção para você, Deus está resolvendo todos os teus problemas, e trazendo o milagre para a sua vida, então compartilhe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, não sai daí não, que daqui a pouquinho, já estou de volta com vocês, trazendo mais uma oração especial para mudar o cenário que você está vivendo, Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, e te traga paz, e te traga alegria, em nome do Senhor Jesus.